entendi rapaz, esse aí não vai se repetir não sabe quando que começou esse discurso de que o voto não vai funcionar isso aqui não sai pra porra nenhuma? sabe, Eder? não deixa eu te explicar uma coisa quando a tal da democracia surgiu com a Revolução Francesa aquela coisa toda os católicos não queriam participar de jeito nenhum dos votos por quê? porque eles entendem que a farsa da república a farsa da democracia não serve pra nada porque de fato tudo que nós chamamos hoje de democracia é uma merda o único lugar que tem uma uma respeitabilidade séria hoje no mundo é a república americana que não é uma democracia é uma república diferente tanto é que a palavra democracia não se encontra na constituição americana e aí todos os movimentos católicos o Max tá aqui que não me deixa mentir todos os movimentos católicos fizeram um movimento antivoto quem que resolveu isso? o próprio Leão XIII o Papa que ele falou o seguinte olha, se vocês ficarem aí cruzando os braços achando que o ideal vai aparecer vai descer do céu e vai resolver os nossos problemas vocês vão se deixar se ferrar vocês vão todos se ferrar porque é uma obviedade que essas republiquetas pós-república americana elas não são uma república de fato agora, vai adiantar você cruzar os braços porque aquilo ali não é bom vou cuidar aqui da minha vida é a mesma coisa que os monarquistas no Brasil que não querem participar da república brasileira porque por exemplo quando ele fala assim a eleição foi ilícita ou ilícita a pergunta que eu devolvo é a república brasileira é ilícita por acaso? agora se a república brasileira em si ela já é ilícita vai adiantar eu cruzar os braços não querer interferir no momento presente nas circunstâncias em que eu estou inserido e falar assim ah, só bitcoin vou salvar minha vida que era mentalidade de moleque você está inserido no mundo real você está inserido numa circunstância onde você precisa não só se proteger como proteger as pessoas que você ama e proteger as pessoas que você ama é interferir de alguma maneira na vida presente eu não estou dizendo que voto vai salvar alguma coisa ou que voto vai resolver alguma coisa agora passa também também pelo voto entenda não é passar unicamente pelo voto passa também pelo voto a mudança de mentalidade das pessoas tanto é que por exemplo você vê o que está acontecendo em São Paulo a mudança de mentalidade um lugar que sempre foi reduto do PT sempre foi reduto do PT e agora eles estão vendo que não é bem assim o povo não está querendo isso é óbvio que tem ali um clown um palhaço igual o Pablo Massal que fica usando indução de comportamento linguagem de PNL e tal e o pessoal vai lá é isso aí é isso aí é isso que a gente quer blá 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 mas essa coisa de você se esquivar dos meios de ação que você tem no presente só porque eles não são efetivos o suficiente é porque você tem um mundo ideal onde você coloca esse mundo ideal na tua cabeça enquanto esse mundo ideal não se encarnar você fala assim ah isso aqui não serve pra nada isso aqui não vai resolver nada o nome disso é milenarismo é quando você fala assim não só a segunda vinda de nosso Jesus Cristo é que vai resolver tudo blá 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 você cruza os braços fica quietinho é uma lista de heresias tá pietismo é uma delas que surgiu com jansenismo milenarismo que é outra e que todas elas foram combatidas por exemplo pelo Papa Leão XIII quando ele falou assim se vocês ficarem aí querendo que volte porque era justo justo legalmente e moralmente que essas republiquetas não existissem continuassem as famílias monárquicas que estavam naqueles países que foram derrocados pelas repúblicas Itália Portugal a gente tem uma lista disso é injusto todas as republiquetas que surgiram elas são injustas todas nenhuma surgiu por aclamação popular nenhuma nenhuma então os católicos olharam aqui dali e falaram assim pô não isso aqui é imoral eu não posso compactuar com isso aqui porque isso aqui tá errado tem um grupo católico que fez isso e o Leão XIII virou e falou assim não, vamos corrigir isso aqui agora vocês estão confundindo as coisas nós estamos inseridos nesse mundo esse mundo que jaz do maligno e nós precisamos ser fermento na massa nós precisamos ser sal na terra essa concepção de que você tem que meio que se afastar do ambiente social pra você viver lá como eremita pra se proteger porque esse mundo todo tá maculado tem uma lista de heresias que eu posso te dar que faz com que a pessoa pense assim isso é absolutamente equivocado o que que você vai conseguir pra sua vida e pra vida das outras pessoas quando você fala assim filhão esqueça a porra aí tá tudo uma merda vai viver tua vida que não sei o que vai se proteger vai fazer isso vai fazer aquilo sabe o que você tá fazendo? você vai se fuder porque depois quando as coisas começam a piorar você não sabe nem de onde veio e nem porque aquilo ali aconteceu você tem passaporte? depende de onde não importa você tem algum passaporte? tenho você tem passaporte? tenho eu já te falei quem criou o passaporte? falei aqui no teu programa Napoleão Bonaparte um ditador você usa passaporte? ele não usa só soberanos o rei não tem então pronto o rei não tem passaporte se ele usa passaporte ele tá usando um mecanismo de um tirano pra poder se proteger e é natural é o mundo que nós estamos vivendo filhão é o mundo real os caras inventaram essa merda e pronto acabou lei de trânsito isso é lei divina? foi Deus quem estabeleceu essa porra? então por que que você obedece? por que que você obedece? porque você está inserido nessa circunstância então não adianta você ficar pegando lei divina lei natural e falar assim não só eu vou obedecer isso aqui porque isso aqui é o imaculado isso aqui é o que Deus mandou pra fazer isso aqui tudo tá ilegal injusto ilegítimo blá 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 eu vou ver meu mundinho aqui no cu porque você paga a conta de luz você paga a conta de água você respeita a lei de trânsito você não pisa na grama do vizinho você acredita que a propriedade privada do vizinho é a propriedade privada porque ele pagou por aquilo você está inserido no mundo real essa história de que não vota nem porque isso aqui não vai mudar a porra nenhum isso é conversinho pra poder dormir porque em última instância em várias outras esferas da sua vida você está tomando uma decisão diferente e contraditória daquela que você quer tomar no voto então não adianta você falar assim entre Bolsonaro e Lula você vai votar em que? eu estou fazendo aqui um exercício dialético de alguém que não gosta do Bolsonaro não acredita que ele vai fazer o bem e etc, etc a pessoa olha e fala assim ah, não vou votar no Bolsonaro não mas beleza você está obedecendo a lei de trânsito por quê? por que você aceita norma de luz norma de fio? desobedece porra você não é um bom pra caralho? não vai mudar porra nenhuma que autoridade tem um cara que fala que o fio tem que ter a grossura tal e não a grossura x a autoridade da punição então pronto isso significa que você só vai tomar decisões quando você tiver punição e a piroca entrar no teu cu bem honroso isso rapaz, lei de trânsito a gente obedece pra não pagar multa se você tira a multa se não tivesse nenhuma multa alguém ia respeitar ou não? então mas é isso que eu estou dizendo quando a piroca está bem pertinho de entrar no teu cu aí você escolhe entre um e outro aí o é o seguinte o americano disse que me diga as motivações que eu te digo os resultados você já ouviu isso? os países a diferença de um país desenvolvido para um subdesenvolvido não é recursos humanos não é educação não é nada disso o estado mais alfabetizado já foi o mais pobre do Brasil que era o Piauí não é isso? a educação inclusive formal não é indicador ele é indicador consequente a riqueza faz as pessoas ter título que inclusive nos Estados Unidos aqui a maioria das pessoas que tem título ganha menos e tem menos riqueza na vida por causa da faculdade que ele vai financiar e não vai aumentar em porra nenhuma a renda dele não é isso? é eu vou estudar essa pessoa de faculdade minha esposa poxa minha esposa é da minha idade ela paga a faculdade até hoje aqui nos Estados Unidos americana americana maluquice é uma faculdade que não aumentou em nada a produtividade dela aí eu discordo ela ganhou muito mais dinheiro por causa da faculdade então pelo menos valeu a pena mas não é a maioria a maioria e a gente não sabe inclusive se eu não fizesse faculdade o quanto de dinheiro ela não teria acumulado nesses anos que podia ser inclusive um valor marginal maior do que o ganho de produtividade mas eu não prego a renúncia a via eleitoral se você tem Lauro de Freitas aí e você não tem quem votar eu apoio o Tenóbio o Tenóbio miserável ele deu umas testes ao PT do que a Semineto qualquer um apoio o Tenóbio você sabe o Tenóbio? você conhece? rapaz o cara é do chá o cara toma o chá só a grama de explicação pra ele ser daquele jeito ou não do mais o asca o terceiro botou várias vezes o vídeo dele ele é muito corajoso rapaz o cara botou a cara do governador no negócio do filme pornô com o cara do apartamento do dinheiro com o negócio putinha de gedel putinha de gedel se eu fosse o governador da Bahia eu mandava matar pelo menos uma surra no cara aquele cara é bicho solto se você mora na Áudio de Freitas se você puder votar por mim bote em Tenóbio se você mora em Camassari e se você puder votar por mim e não tiver candidato vote em Jean Bad Boy se você estiver em Santo Antônio de Jesus João Benedito rapaz apoia um montão de gente em Valença apoia o Cimar apoia um montão de vereador quero ver quero ver Cogos vereador inclusive estou afirmando aqui Cogos em 100 dias ou vai estar noivo ou vai engravidar a mulher você duvida o cara passou no concurso engravida a mulher beijando a boca imagina Cogos com gabinete em São Paulo rapaz eu quero ver é isso a questão é que Cogos com gabinete em São Paulo não vai mudar o contexto do Brasil eu fui candidato em 2018 tirei férias só pra fazer campanha pra Bolsonaro na Bahia Bolsonaro teve menos voto que o senador que perdeu Lázaro que inclusive quando foi candidato a vereador não perdeu por 1.300 votos Bolsonaro na Bahia teve menos voto no primeiro turno em 2018 que o senador que perdeu aí eu digo pô numa situação tem que fazer campanha pro cara ou não? hein? aí a gente foi fazer campanha pro cara respondo até hoje processo por causa disso eu recebo 6 mil reais a menos recebi desde 2018 até hoje 6 pau a menos de salário por mês quanto é que eu perdi pra fazer campanha pro Bolsonaro? quanto é que eu perdi? fora advogado gasto com advogado dor de cabeça esse procedimento respondi vários processos tomo-lhe juizado eu não fiz a minha parte? ele fez a parte dele? dinheiro do pagador de impostos? na verdade sabe o que é que vem o dinheiro do governo? você acha que ele precisa? você acha que é uma parte do dinheiro do governo? mas o seu salário é do pagador de impostos a maior parte do dinheiro do governo não vem de impostos vem de impressão a máquina de imprimir dinheiro o que que Jesus falou em relação ao dinheiro de César? que era pra fazer o que com o dinheiro de César? mas é o dinheiro do Estado, né? isso de quem é a cara da mulher na nota de real? de quem é aquela cara? não é a cara da Mariane da Revolução Francesa? sim aquilo ali é a face da desgraça que você falou ilegítima assassina de padres e freiras, não é isso? sim é pra você guardar o suor do seu trabalho naquilo ali e o que ele disse? de quem é a cara dessa moeda? e a moeda daquela época ainda era a moeda mais moralizada que era de prata agora é só um papel, não é isso? mas você gosta de receber o que? pode receber? que conversa você gosta? que conversa? você gosta de dinheiro? você gosta de dinheiro? você gosta de dinheiro? mas você gosta de dinheiro? o dinheiro do Estado dessa prostituta da Revolução Francesa você faz queimando? eu estou malvendo uma ação judicial não, mas você fala o que você faz com o dinheiro? o que você faz com o dinheiro do Estado? eu tenho ação judicial o seu salário de burocrata o seu salário de burocrata você queima? gostaria de não receber mas já que eu vou ter que receber e vou ter que responder muito de advogado eu não vou queimar e queimar seria beneficiar ele que é o emissor da moeda é do interesse do governo quanto mais a moeda valer deles mais poder ele tem na hora que a piroca entrando bem pertinho ali do cu ele fecha e aí todas as crenças verdadeiras aparecem cada centavo do dinheiro cada centavo do dinheiro público se você é libertário se você é conservador se você se opõe ao regime e você tem oportunidade de ser auditor fiscal ou juiz exercer qualquer cargo bicho qualquer cargo honestamente respeitando a lei de Deus mami, véi mami, mami, mami cada centavo que você tira do sistema e compra de bitcoin é menos dinheiro que nunca mais vai estar sob o controle dos ditadores essa é a minha posição real cada centavo quando você compra essa água aqui você tem consequências eternas você vai mudar o valor da água o valor marginal da água a produção da garrafa o transporte cada centavo que você gasta tem consequências eternas a eleição de vereador que é o cara que você conhece confia beleza agora eleição entre Dilma e Lula você vai votar quem é entre Dilma e Lula bicho? é tudo igual você vai votar quem é entre Dilma e Lula devolvendo a pergunta que você me fez eu fiz campanha eu respondo o processo até hoje por causa da campanha em 2018 quanto é que eu deixei de ganhar? seis pau por mês fora advogado de cabeça estresse do caralho respondi a caralhada de processo sim eu ganhei o que com isso? só pra fazer campanha Bolsonaro aproveitou olha eu sou um dos caras que menos me sacrifiquei no país pro Bolsonaro eu não vou nem tipo assim a gente sabe aqui que tem gente que morreu que ficou aleijado por seguir o cara até o fim vamos dizer é enumerar aqui as pessoas que o cara ignorou e foram obliteradas por ser esse cara aproveitou o sacrifício dessas pessoas só se for pessoalmente porque pro país porra nenhuma avançou mais a pauta progressista em todos os aspectos até os ministros que a maioria das pessoas como a Alain concordam que são direitistas você pergunta quantos vagabundos eles botaram na cadeia quantos petistas eles colocaram fora da administração pública nada mas quantos bolsonaristas estão sendo demitidos se você for pesquisar todo mês tem gente sendo posta pra fora expurgo o bicho tá caindo no centro não é isso? repito se alguém quiser conhecer o conceito de desnazificação assista a entrevista do Tucker Carlson não é Tucker Carlson o nome do cara? Tucker Carlson com Bukele lá em El Salvador o Bukele explica olha o conceito de desnazificação é esse nós íamos fazer fizemos e foi assim assim nós desligamos qualquer pessoa que tivesse a mínima relação com os vagabundos 100% do Tribunal Supremo de El Salvador foi cadê ou foragido foi rua rua não é isso que aconteceu lá ou não? ele fez isso ou não fez? legalmente legalmente agora é isso você é uma média de quem você anda não é isso? você é uma média de quem você anda não é? de 5 pessoas é isso a águia anda com águia não é isso? puta anda com puta você vai deixar sua mulher andar com puta? sua mulher anda com puta? é isso pois é exatamente pra você o normal é o que você tá vivendo não é isso? Bolsonaro se cercou de quem? se cercou de quem? não é isso? pois é ah eu fui traído pelo ator pornô gay eu fui traído pelo como é o nome do outro lá quem foi que Bolsonaro escolheu da confiança dele pra ser os deputados dele pelo amor de Deus né? você vai confiar no ator pornô gay como defensor da conservadoria não é isso? você espera o que do cara né? pô pelo amor de Deus né? é isso pelo amor de Deus aí você pegou o astronauta que só virou astronauta com favor político de Lula você vai confiar num cara esse quem foi de direita bicho? Mourão é de direita Santos Cruz é de direita quer dizer eu outro lá que eu aleijado lá não sei se já morreu que o cara foi pra cadeia pra defender o cara com o nome dele Vilas Boas é de direita bicho? pelo amor de Deus é isso eu não estou renunciando a via política eu já fui candidato seria seria em alta seria candidato em alta voto a questão é que entre Lula e Dilma é brincadeira não é de lascar você tá querendo como é? você prefere ser estuprado ou dar voluntariamente porra como é uma gol vou dar fazer igual o Vileno eu não quero ser estuprado não quero nada nem só mas entre Lula e Dilma eu votaria na Dilma porque eu fiz campanha pro filho da puta do Pacheco desculpa eu aguardo o vento pra ela não voltar tá?